Música 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 Fala Rapaziada, beleza? Vamos ver que serem vindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Nosso vigésimo corto da nossa série de A Era Do Futuro 2 E bem pessoal No episódio passado né, eu falei que a Peppa Pig Iria aparecer, iria ficar Gigante E sim pessoal, ela vai ficar Gigante né, e meu Eu vou começar a fazer, acho que no próximo episódio Eu vou começar a fazer um pouquinho off E fazer um pouco com vocês, beleza? Eu vou meio que tipo, revezando Tá ligado? Pessoal, eu vou revezando aqui E etc, beleza? Mas bom Como sim pessoal, eu tenho que só agradecer A vocês pelo feedback pessoal Todo episódio estamos pegando um feedback da hora Beleza? Então pessoal, se você curte essa série Já deixe seu like aqui embaixo, que isso me motiva Muito, e comenta aí embaixo o que vocês estão achando Beleza? O que eu devo fazer O pessoal comenta aqui tipo, ai, não sei quem está fazendo Máquina, não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí pessoal, eu vou fazer em off algumas máquinas Porque é meio chato você ficar vendo Eu fazendo máquinas né, então Eu levo mais pro lado da zoeira Pra brincar com os meus amigos E etc né, do que essas máquinas Mas bom, no episódio passado A gente destruiu Isso daqui né, a gente foi sem querer Na verdade né, eu tinha Uma look block aqui, caraca, tá lagado Tá lagado, tá lagado Lag do futuro 2 Lag do futuro 2 É por isso pessoal, que o Nenha e a Nenha não estão gravando mais também Por causa desse lag absurdo velho Tá um lag mano, fora do normal velho Na moral mesmo Tem hora que fica um lag desgranhento velho Vou mostrar pra vocês, a Nenha e o Nenha estavam em calcunas agora Eles me falaram porque não estão gravando Dois motivos, deixa eu ver se eu consigo Voar aqui Aí, consegui voar, consegui voar Bom, o primeiro motivo é por causa desse lag né pessoal E o segundo, eu vou mostrar pra vocês aqui ó Deixa eu comer aqui Olha lá, olha lá Olha que lag velho, não dá não velho Não dá não velho Pelo amor de Deus, que lag desgranhento velho Vai Ai, fica puto, fica puto Olha o Nenha, Nenha Que bonitinho, e o Pigman Que bonitinho Que bonitinho, eu quero Como que faz isso, depois eu quero fazer isso Eu quero fazer isso E pessoal, foi por causa disso Só um dragãozão da Nenha Se eles não forem gravar mais Eu vou pegar esse dragãozão pra mim Pessoal, quem quer que o Nenha e a Nenha gravem Ainda era do futuro, pessoal Deixa lá nos comentários dele E fala que eu vou falar pra eles gravarem E também, deixem nos comentários Também, deixa seu like Eu quero saber quem quer que a Nenha e a Nenha grave Tem ó, meus presentinhos pra ele Mas olha o que fizeram na casa deles, pessoal Olha isso Olha isso Pelo menos não pegou nos meus bolhos, né, pessoal Eu não sei o que foi isso Será que foi aquela brincadeira do caso? Também isso, velho Que, mano, eu sei que o Nenha e a Nenha Não gostam muito desse negócio aí De trollagem, etc Mas beleza, né Beleza, beleza Só quero que eles voltem a gravar Mas beleza, bom Bora lá pra minha casa, né Deixa eu tirar esses death points aqui Aqui, aqui Tira, beleza Tira, beleza Bora voltar lá pra minha casinha Bonitinha Minha casinha bonitinha E, meu A vila tá tomando forma muito da hora já, né, pessoal Tá formando uma vila bem da hora, né E, caraca Bora lá, bora lá pra nossa casinha, então Bora pra nossa casinha Bora pra nossa casinha Ó, tem uma prainha Parece aqui Não sei de quem que é Acho que é da Missa Não me engano Mas beleza Ninguém tá no server O Pigman e eu Beleza Bom, bora pra lá Você deve me comer esse nervo aqui Come esse nervo Come esse nervo Ah, que delícia de nervo, cara Ah, que delícia de nervo Tô brincando E o Pigman vai achar que eu sou doente aqui E, caraca, velho Meus baús já eram O Michael explodiu tudo aqui, pessoal Caraca Deixa eu ver aqui Olha que leque, velho Ai, eu tô ficando puto Ó, tem um pack de bolo Caraca Nem eu sabia disso, velho Tem um pack de bolo Do bagulho do Edu, mano Caraca Nem eu sabia disso Opa, tem umas plaquinhas aqui O que é isso aqui? Vi que você foi atacado E etc Então, igual o começo da série Aqui está algum Algum Faltou um S, hein Alguns itens Para você Espero que você use Lembre de mim Sua linda Ah 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 Ah, pessoal Temos uma admiradora secreta Quem será que é, pessoal? Quem será que é? Quem vocês acham que é, pessoal? Deixem aí nos comentários Que vocês acham Qual o youtuber presente na série Essa admiradora Sei lá Não sei Eu não posso Admiradora Admirador, né? Acho que admiradora não é Porque Não tem nem como ser, né? Porque só tem a nenha E a mesma série E elas são Namoradas uns amigos meus, né? Então Provavelmente Algum youtuber me zoando, né? Sei lá O Afren O Luiz O Havanha O Rezende O Edu O Caso O Nenho Sei lá Tem alguém me zoando Mas pelo menos eles Nossa Já derrubei tudo aqui, moleque Caraca Mas vamos lá Vamos abrir aqui Vamos abrir Ih Ih Uma Portal Gun Ih Uma Portal Gun Whitestone Cooper Beleza Team Got Caraca Uma Portal Gun Eu não tinha uma Portal Gun Eu não tinha uma Portal Gun Cadê a Lua? Eu quero Eu quero jogar na Lua Eu quero jogar na Lua Eu quero jogar alguma coisa na Lua, pessoal Eu quero Eu quero Caraca Eu tenho uma Portal Gun Agora eu controlo As dimensões Com a minha Portal Gun Põe Ai, que lag, meu Ai, mano Ô, Caso Arruma esse lag aí Pelo amor de Deus Na moral mesmo, velho Na moralzinha, velho Arruma esse lag Pelo amor de Deus Não dá pra gravar assim não, né? Sorte que já comecei, né? Mas beleza Bom, eu ganhei uma Portal Gun Aqui da minha Tem um pãozinho Obrigado pelo pãozinho, minha cara Beleza? Aqui, ó Solendo a Dividadora Secreta Vou abrir aqui Caraca Caraca, velho Eu ganhei tudo praticamente, pessoal Ganhei uma Hell Furnace Que é a melhor fornalha do jogo Ganhei uma Diamond Furnace Que mais eu ganhei Compressor, Masserator e um Generator Caraca É as máquinas que eu tinha perdido, velho Ai, eu coloquei errado Coloquei errado É a picareta Picareta Aqui É as máquinas que eu tinha perdido Ah, será que não dropa mesmo, velho? Será que... Caraca Que medo de céu Ai, veio uma Basic Machine Eu vou ter que fazer de novo Mas beleza, né, pessoal Pelo menos a gente ganhou algumas máquinas aqui, né? Vem aqui a minha casa, mano Foi vítima de várias e várias explosões Mas, né, pessoal Ainda bem que alguém se lembrou do Vão E também ganhamos 16 Lucky Blocks Pessoal Vamos abrir elas aqui Vamos abrir elas pra cá Vamos abrir elas aqui Vamos lá, pessoal 3, 2, 1 e... Esponja Opa Armadura de Chain Beleza É, negócio de cavalinho Beleza Que veio Ai Ah Bom, pessoal Mano, eu fiquei caindo aqui, galera Uma 30 horas, velho E olha Mano, eu não tenho sorte com o Lucky Block mesmo, né, velho? Eu não tenho sorte com o Lucky Block mesmo Mas parece que diminuiu o lag Bora lá, vamos ver Opa Luke Sword Luke Sword Boa, boa, boa Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Um arco Beleza Flango Flango Pastel de Flango Flango Eu adoro Flango Beleza Um livro Opa Será que é de Luke? Opa Opa Beleza Faltam mais 5 Vamos ver aqui Cabeça de Wither Beleza Beleza Dá pra invocar um Wither já, pessoal Porque a gente tem uma cabeça na nossa casa Beleza Beleza Aqui Ai, que susto E minha admiradora Admirador secreto Eu vou abrir Eu vou abrir as que faltam Na minha casa Ó Eu vou confiar Todo meu amor e carinho para você Meu admirador secreto Eu espero que não Exploda Por favor, velho Eu vou abrir no andar de cima Porque no andar de baixo Tá com a minha fornalha da hora E etc Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui, um, dois, três E Opa, calça Calça normal Flash E pessoal Agora é a última Luke Block Desejem sorte, pessoal Ó Quando eu abrir esse Luke Block Pessoal Vocês vão colocar a mão pra cima Ó Colocar a mão pra cima Tristeza não interessa Parei, 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 parei Parei Ó Vocês vão colocar a mão pra cima E vão falar assim, ó Chablau Chablau Vocês vão falar chablau Quando eu abrir, beleza? Então vamos lá Três Dois Um E Chablau Ufa Pelo menos Não explodiu nada Dessa vez aqui em casa, né? Porque lá fora Explodiu tudo, né, velho? Que caraca, né, velho? Meu Deus do céu Meu Eu tô com dó dos ninhos, velho Eu não queria que eles parassem de gravar a área do futuro, pessoal Vamos lá de novo, vamos lá de novo Porque eu acho que eu tava lagado na hora Vamos lá, vamos lá Olha o quanto de bolha Ninguém ia adorar esses bolhas Pessoal, vamos falar pros casais Pros casais do Nerd Vamos falar pro casais do Nerd voltar a gravar, pessoal Vocês querem que o casais do Nerd volte a gravar a área do futuro? Deixem aí nos comentários, pessoal E também flodem ele Vão em tudo quanto é lugar deles E falem pra eles voltarem Ó que bonitinho ali, ó Nem, ah, nem aí o Pig Que o Pig tá não servidor agora Eles Eles vêm na O pôr do sol aqui, ó Nascer da lua Tudo mais Infelizmente, né A casa aqui do casais do Nerd foi destruída, né? Alguém destruiu ela Não sabemos quem Mas olha isso, velho A casa Nossa, dragãozão, calma A casa do casais do Nerd foi destruída, né, mano? Mas vamos fazer eles voltarem, então, pessoal Então falem com eles aí Pra eles voltarem a gravar, né? Então eu encerro o meu vídeo, galera Aqui com o casal do Nerd Pra eles voltarem a gravar Era do Futuro, beleza? Então é isso aí, pessoal Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado, deixa o like pro vídeo aí embaixo, pessoal E não esquece de botar o canal Se todo mundo tá na descrição também E aqui embaixo tem o meu Twitter e o meu Instagram E, galera, vamos tentar continuar batendo a nossa meta de likes Que, mano, 3 mil likes, 4 mil likes Será que a gente passa a nossa meta que foi 6 mil likes E um vídeo do Nerd do Futuro num dia? Será que a gente consegue? Vamos tentar botar essa meta nesse vídeo, pessoal Então, manda pro seu amigo Pro seu pai Pro sua mãe Pro seu avô Pro seu avô Pro seu papagaio Pro seu cachorro Pra todo mundo aí, beleza? Então, mandem aí, pessoal Eu quero ver todo mundo Mano, mandando aí É nóis, beleza? Então, é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Um grande beijo Um abraço E fui!